Fala rapazadinho do canal, tudo bom com vocês? Mais videozinhos nossos. Galera, vou mostrar para vocês aqui a nova, entre aspas, Honda CG 160 Fan 2023. Vocês podem observar aqui que ela possui uma nova cor, essa cor é o prata metálico, ela ainda conta com a cor vermelho perolizado e preto. O motor continua inalterado, 162,7 centímetros cúbicos de capacidade, que gera 14,9 e 15,1 cavalos de potência. Torque 1,4 com gasolina e 1,54 com etanol. Transmissão 5 velocidades, roda 18, tanto na dianteira quanto na traseira. Sistema de freios combinados, a disco na frente e a tambor na traseira. Tanque de combustível, 16,1 litros de capacidade. Você vai ter uma excelente autonomia, a JVC que o consumo da moto passa facilmente dos 35 km por litro. A moto voltada para o uso urbano, para trabalho, realmente muito econômica. Em relação a hierarquia, essa aqui é a segunda moto mais cara da linha CG, tendo como a top 1 a Titan e a top 3 a Start. Podem observar aqui do lado direito, somente o botão de ligar a moto. Já aqui do lado esquerdo, farol alto, seta e buzina. Painelzinho 100% digital, onde ele tem trip, somente um trip e o total. Hora, indicador de giro do motor, velocímetro e nível do combustível. Painelzinho bem simplesinho, sistema de iluminação dela aloja. Tanto setas, farol e lanterna possui sistema de iluminação em LED. Suspensão aí do tipo convencional, garfo telescópico, como podem observar. Observe que diferente da Titan, a carenagem é menor na dianteira. A alça não é resinada, não é uma alça de aço. A traseira também é diferente. O sistema de amortecimento é o mesmo, assim como o perfil dos pneus. Beleza, galera? Passar para vocês agora o valor desse modelo aqui, que é já o 2023, tá? Infelizmente, não teve nenhuma mudança. E se tiver, acredito que vai ser a partir somente de 2024. Lembrando que a Yamaha, sua principal concorrente, lançou a FZ15, que veio completamente repaginada, com exceção do motor, né? Que é mais fraco que esse aqui, tem menos cavalos e menos torque. E o preço dessa máquina aqui, galera? Modelo 22-23, FAN 160, R$17,50. R$17,150. 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 R$1,200. R$17,90. R$17,50. 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 do vídeo ou se preferir está utilizando o QR Code aparece aí na tela independente de falar da moda galera, o seguro é muito acessível e vale muito a pena bom, só tipo de comparação observem aqui a carenagem da Fan e logo aqui a carenagem da Titan observem aqui a parte traseira da Titan alça resinada parte da carenagem traseira não é diferente, olha essa aqui como é que é mais simples e por fim a traseirinha observem que essa parte aqui fica mais pra dentro enquanto a Titan tem a traseirinha mais robusta mais bonita beleza rapaziada é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo quem puder ver seu like se inscreva no canal e aí, coloca nos comentários, qual prefere? Fan 160 e 60 ou Fazer 150 lembrando que essa aqui aí sim, acredito que vai concorrer com a Fazer 150 e a Titan vai concorrer com a FZ15 tá galera, em relação é a preço tamo junto valeu e aí Tchau